Hoje nós temos que minerar um milhão de diamantes aqui no Minecraft. Mas pra isso vamos ter que passar por vários desafios. Começando por esse daqui, que é um parkour em cima da lava. Chegando lá no final, a gente vai ganhar uma picareta nesse baú e vamos minerar. Então vamos começar, porque tem muita coisa pela frente. E a gente deu bastante sorte. Quer dizer, você nem tanto, né? Já que o primeiro é um parkour. Ai, eu odeio parkour, cara. Será que eu não vou conseguir chegar naquele baú ali? Eu acho que vai. Esse parkour aqui tá difícil. Mas nem tanto, olha só, se você pular aqui... Ah, K.R., você errou o potinho, cara. Eu não acredito nisso. Depois eu tô só ruim no parkour, né? Não, filho. Isso aqui é pra te mostrar que a gente pode pular em algumas partes, ó. Desse jeito aqui, assim, ó. É, agora levanta aí que eu quero ver, vai. Ah, é verdade. Se eu levantar aqui, eu acho que eu vou... Cair? Ué, você ficou pendurado no banquinho. É, meu amigo. Tá vendo? Dá pra gente fazer isso várias vezes, eu acho. Só que tem um problema. Pra gente passar daqui, eu acho que a gente não consegue pular ali no tapete. K.R., e agora? Qual é a solução, hein? Ué, a gente pode repetir a mesma coisa que eu fiz aqui no banquinho. A gente pula lá no sofá desse jeito e desce. Ah, não! Eu não acredito! É, eu imaginava que não era assim. Porque se você sentar, você tem a chance de bugar. Então, vambora. Não é pra pular no sofá, viu? Tá, então eu vou parar na cadeira. Ai, eu errei de novo. Consegui subir. Bom, K.R.zinho torrado pra todo mundo que quiser aí, ó. Ai, ai, ai. Tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Socorro. Mas, K.R., a gente pode abrir esse alçapão aqui e pular ele pra frente. Dessa forma aqui, ó. Ah, por que que tu não falou isso antes? Eu tava mó tempão aqui quebrando a cabeça pra descobrir o que eu tinha que fazer, viu? Agora eu acho que é por aqui, né? Em cima da TV. E aí a gente pula na cama e eu tô chegando, K.R. Ah, você tá indo muito bem. Pula na cama. Ah, eu não acredito! Eu pulei na cama! Nossa, parece que hoje alguém tá muito ruim no parkour. E não sou eu. Eu tô é azarado, isso sim. Porque o negócio me bugou 37 vezes diferente. Olha lá, olha só. Tá vendo? Eu não acredito nisso. Eu caí direito. Eu vou passar desse lado aqui. Eu acho que eu não vou te esperar, não. Bom, eu tenho que pular em cima do videogame certinho. Ah, não! Eu pulei errado! Só porque eu falei que eu tava indo bem no parkour. Agora eu vou pular direito. É só cair bem aqui na coberta. Se cair no travesseiro é como se fosse um bloco falso, né? Que coisa esquisita. É, pois é. Esse negócio me enganou. Bom, agora tem que tomar cuidado. Porque tem que pular em cima desse videogame aqui. E já ir direto pra cá conseguir, K.R. Beleza, pula aqui no videogame. Ah, eu deveria ter... Ah, é só entrar aqui no barquinho. Ah, eu não acredito! Eu errei o barquinho! Então é só subir aqui no videogame. E agora pula no barquinho! Beleza! E agora temos aqui uma picareta e uma chave que você pegou. Eu ia pegar essa chave, meu. Ah, não seja por isso. Tá na mão. Quer dizer, no chão. Bom, beleza. Agora a gente tem como quebrar aqui os diamantes. E olha só o que tem aqui, K.R. Tem uma porta. Olha essa chavinha aí pra poder abrir essa porta e ir pro próximo desafio. E a gente já conseguiu minerar 13 diamantes. Pelo menos eu. Quantos diamantes você tem aí, K.R.? É, e eu tô com 7. E antes da gente abrir a porta e passar pro próximo desafio, eu queria saber se você não esqueceu do like aí, hein? E se você esqueceu do like, deixa o like aí. Não custa nada nem cair sua mão, nem seu dedão, nem nada. Então agora que você deixou o like, vamos para o próximo desafio. E pra isso é só abrir essa porta. E pronto! Passamos, K.R. Estamos no próximo desafio. E tem barreira aqui que não vai deixar a gente minerar o próximo diamante. É, a gente vai ter que passar o desafio pra tirar essa barreira. Bom, porque, pelo visto, não dá pra quebrar essa barreira aqui de jeito nenhum, né? É, barreira indestrutível. E a gente não consegue minerar nada que não seja diamante, galera. Ou seja, a gente não consegue quebrar nada. Ih, rapaz, você tem razão. Não dá nem pra sair daqui. Ai, eu não acredito nisso. A única coisa que eu consigo quebrar é a cabeça do K.R. Usando essa picareta aqui. Mas ele também consegue quebrar a mim. Então vamos fazer paz, né, K.R.? É, eu acho que é melhor, né? E esse próximo desafio, a gente tem que passar no desafio do Roblox. E se a gente conseguir vencer, a gente passa e consegue quebrar o diamante. Senão a gente fica preso aqui pra sempre. E a gente já tá aqui no Roblox. E olha só como é que o nosso boneco corre desengonçado, K.R. Mesmo, amigo, tô parecendo um patinho. Patinho que corre desse jeito. Pois é. E a gente agora consegue dar mortal, K.R. Olha só isso. Uh, que maneiro. Queremos aprender a mandar um mortal e eu consigo aqui no Roblox. E, galera, a gente vai ter que passar até a fase do gelo, se a gente quiser. Isso aqui é mais um parkour. Só que esse aqui é um parkour de speedrun. É um parkour bem mais rápido do que o normal. Depois que a gente cruza essa linha amarela aqui, K.R., a gente fica com super velocidade. Testa lá. É só passar aqui da linha amarela? Exatamente. Então, vamos lá. Meu Deus do céu, eu sou o Sonic. Eu tô muito rápido. Isso. E a gente tem que fazer parkour nessa velocidade toda, K.R. E não podemos cair, hein? Uhul. Isso aqui é muito irado. Eu gostei demais. Vambora, K.R. Só tem um problema, tá, K.R. A gente só tem cinco vidas. Se a gente não chegar na fase do gelo em cinco vidas, a gente acaba perdendo o desafio. Então não pode morrer cinco vezes. Ah, então vamos com cuidado, porque isso aqui é muito rápido. Dá pra você cair no buraco facinho. Olha só aqui do lado. Mas também é muito fácil, K.R. É só não cair. O primeiro portal já tá aqui. Consegui. E cheguei na fase da areia. Boa, eu cheguei aqui também. Vambora. Cuidado que esse da areia é difícil. Esse aqui é muito difícil mesmo, K.R. Tem umas rampas muito loucas aqui, hein? É, tem tipo que uns ventinhos aqui que parece que tá te jogando pro lado, mas acho que é só pra atrapalhar mesmo. É, só pra atrapalhar. Mas a gente tá conseguindo. Tá mandando muito bem. A gente tá indo bem demais. Mas ser rápido ajuda muito. Se fosse devagar ia ser bem mais difícil. Com certeza a gente não ia conseguir vencer. Já passamos pelo segundo portal. Bora, K.R. Vamos. E aqui, essa fase é roxa. Parece até o Andy do Minecraft, né? É, e eu pensei na mesma coisa. Mas ele é bem da hora também. Nossa, é muita tábua virada assim, K.R. Dá uma impressão de que eu vou cair a qualquer momento. Pois é, moço. Parece que vai pirar torto. Tropeçar e cair ali embaixo. Toma cuidado que aqui é bem difícil, K.R. Ai, ai, eu quase caí ali agora. Cara, eu quase caí aqui também. Meu Deus do céu, que agonia. Bora, K.R. Já cheguei aqui. Agora é só a gente passar e já estamos em outro portal. E esse aqui parece que é um portal de cristal, mano. Olha, esse cristal aqui é bonito. Não tem como a gente levar pra casa? Não, quebra, 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 quebra. Não tem nem picareta, K.R. Como é que você vai fazer pra levar ele aí, hein? Ah, é, você tem razão. Não tem como, não. Então vamos lá passar por essas pedras aqui, que essas pedras aqui são meio doidas, hein? Meio caídas assim. A gente pode cair também. Parece que a gente vai escorregar. Olha só, um subidão de lado assim. Meu amigo, que doideira. Isso aqui não é tão fácil, galera, quanto parece. É bem difícil, inclusive. Vamos ver se a gente não cai nenhuma vez, né? Bom, a gente tá no bem. Nenhum dos dois caiu até agora. Ai, aqui tem um negócio muito bom que eu fio, né, K.R. Toma cuidado. Nossa, eu quase caí. Ainda bem que você me avisou. Hehe. E agora mais um portal. E um portal de desenho? É, parece que sim. Tem até uma barinha ali se a gente quiser, mas vamos passar isso aqui, que eu acho que vai ser mais difícil. Esse parece ser bem mais difícil, K.R. Ai, ai, ai. Eu já tô com muito medo de cair. Dá licença, garotinho. Tô passando. Ai, eu fui direto. Eu vi, você quase caiu. Pois é, mas dei sorte. Então ainda tô vivaço. E a gente ainda tem bastante vida. A gente não gastou nenhuma. Mas até que isso aqui tá bem facinho. Você vai só de um lado pro outro e acabou. Pois é, K.R. Mas é aí que você se engana. Vai ter lugar aqui e você não vai conseguir fazer isso. Ai, eu caí. Não, 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 não. Não, eu já tinha terminado. Eu não acredito nisso, K.R. Eu gastei uma vida. Não acredito. Vou ter que voltar tudo de novo. Peraí que eu tô chegando, K.R. É, lelezinha, moço. Mas peraí, tem um bloco invisível aqui. Isso aqui que te enganou? Não, nada me enganou, não. O que me enganou foi porque... Eu fiquei andando. Ah, então tá bom. Eu vou entrar aqui no portal e te esperar no próximo. Beleza, né? O cara nem me espera, meu. Aê, cheguei. A gente chegou na fase do gelo, K.R. Se a gente passar dessa fase, a gente ganha. E consegue minerar os diamantes. Que? Você tem razão. E, ô, K.R., olhando aqui agora, eu acho que a gente anda parecido com um pinguim. É, faz sentido. Parece que a gente é um pinguim, né, K.R.? Mas vamos lá. Porque a parte do gelo é mais difícil. E se a gente perder, já era. Nossa, eu quase caí na pontinha, moço. Parece que isso aqui tá escorregando. Ai, meu Deus do céu. É, porque na verdade isso aqui é gelo, galera. Então a gente tem que tomar cuidado, porque acaba escorregando mesmo. E fica mais rápido do que o comum. Ai, ai, ai. Pula, pula, pula. Vamos lá. Eu tô conseguindo, K.R. Já tô vendo a estraninha e o portal. Vou passar. Vou passar. O que que eu... Eu caí. Eu fui pular e eu acabei pisando errado. Pois é, K.R. Tá vendo? E agora eu vou passar. Vou voltar pro Minecraft. Te espero lá. Tchau. Beleza. Ah, tá vendo? Eu não esperei ele. Agora ele não me esperou, né? Eu vou ter que passar tudo aqui sozinho de novo. Eu tenho que tomar cuidado, porque foi bem nessa parte aqui que eu caí. Eu fui pular e esqueci de pular e fui direto. Ah, mas até que eu consegui passar. Peguei a extra ali e vambora. Ih, já voltei aqui, K.R. Conseguimos, hein? Liberou aqui a barreira. É, moço. Por pouco. Quer dizer, por pouco nada. A gente ficou com quatro vidas ainda. Bom, e agora sim, galera. Vamos ver. Parece que tem um baú aqui e uma picareta de diamante. E também tem uma chave, K.R. É, e essa picareta aqui, ela tem eficiência 3. É um pouquinho melhor que a picareta de ferro. É verdade. E a gente pode minerar esses diamantes aqui. É, claro que não chegou nem perto dos um milhão ainda, né? É, pra minerar um milhão tem que ser, sei lá, um milhão de vezes mais que esses. E a gente vai demorar um pouquinho pra minerar todos esses diamantes, galera. Mas se a gente conseguir cumprir o desafio de minerar um milhão, inclusive a gente tem que achar a porta, K.R. Você já viu a porta aí? Ah, é. Acabamos de achar junto. Ah, maravilhoso. A gente achou a porta pro próximo desafio. E eu não cheguei nem um pack de diamante ainda. Eu tô aqui com um pack e seis. Bom, vamos abrir a porta. E bora pro próximo desafio. Ah, não. Barreira de novo, K.R. É, barreira de novo. Mas dessa vez tem um botãozinho aqui, meu amigo. Oxi, é verdade. Dessa vez a gente vai pra um outro desafio, mas acho que não é no Roblox dessa vez. É, vamos apertar então pra ver o que vai acontecer. Antes da gente apertar, você que assistiu o vídeo até aqui comenta diamante, que a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já se inscreveu no canal e deixou o seu like, senão nada de coraçãozinho. Mas agora que você já comentou diamante, a gente vai partir pro próximo desafio. Aperta o botão, K.R. Bora! Aonde é que a gente veio parar? Ah, olhando bem aqui, eu acho que a gente tá preso. Olha só, tem barra de ferro, parede, mais barra de ferro. A gente veio parar na prisão dos bebês. E agora a gente vai ter que fugir desse lugar. Na entrada da prisão tem uma porta com senha. É, e a gente vai ter que descobrir as senhas que estão espalhadas pelas celas. E a gente pode quebrar algumas coisas de decoração e mais nada. Tipo esse quadro aqui, que inclusive sumiu. É, pois é. E também, tipo esse creeperzinho aqui, ó, que também sumiu. Ah, então a gente pode quebrar as coisas aqui. E peraí, K.R., eu já achei aqui uma porta, hein? É, uma porta camuflada. Mas a gente não achou nenhum tipo de senha, nem nada do tipo. É verdade. Então vamos quebrar aqui, que a gente consegue quebrar também os carpetes. Galera, a cama também consegue quebrar. A gente consegue quebrar tudo. Olha o que eu achei, K.R., um baú. Muito bom, meu amigo. E aqui tem o número 7. Isso quer dizer que é um pedaço da senha. Então eu vou deixar anotado aqui, ó. Depois a gente junta tudo e vê qual é a senha. O cara tá até redecorando a prisão. É, senão fica feio, né? Vamos colocar aqui as coisas de volta aqui, ó, pra ficar bonito. Ó, prisão bonita, viu? Eu quero logo fugir daqui. Vambora continuar, moço. Bom, aqui... Será que tem mais alguma coisa? Pera, tem uma seta ali, K.R. Ah, tem uma seta ali. Tá apontando pro quadro. Vou quebrar o quadro. É, um baú. Bem fácil esse aqui. Bom, bem facinho. E o que que tem aí? Um papel com o número 1. Então a gente já tem dois dígitos da senha, K.R. Vou sair quebrando aqui pra ver se tem alguma coisa aí. Aparentemente não tem não, mas... Ih, K.R., isso aqui não é normal não, hein? O que que não é normal? Um vasinho de planta? É claro que é normal. Não, não, não. Tô falando do livro aqui. Olha, tem um livro que tá pra fora. Um livro que tá pra fora. Isso aqui eu acho que é um alçapão. É uma passagem falsa. Deixa eu jogar esse negócio fora aqui. Sai daqui. Que prisão chata. Eu fico cheio de item. É, você vai quebrando as coisas e vem tudo pra cima de você. E olha só, tem até a partinha que você quiser ir embora, mas não dá, porque os carinha vão ali me bater. E você não tem a senha também, né, K.R.? Pois é. Tá, então vamos deitar aqui. Vamos ver se a gente descobre algo desse lugar aqui. É... K.R.? Oi? Eu não tô achando nada aqui, não. É isso que eu tô pensando, K.R. A gente passou dessa cela aqui e não descobriu nenhuma senha daqui. Será que aqui tem um lugar que tenha senha? Ah, deixa eu ver. Opa, calma aí que eu vi um negócio diferente, igual você descobriu aqui, ó. Aonde? Aqui dentro, olha só. Isso aqui desce também, ó. Caramba, mano. Mas tava muito camuflado. Isso aí eu nunca ia descobrir. É porque eu sou perfeccionista. É isso que me deixou com nervosinho. Ah, não entendi nada. Tá bom, então. Olha só o que temos aqui. A senha de número 6. Ai, meu Deus do céu. Cabeção. Pera aí, K.R. Eu vou pegar essa senha. Toma, número 6. Pega aí. Ah, muito obrigado. Então a gente já tem 7, 1 e 6. Então é hora de continuar. Bom, aqui acho que não tem nada não, né? É, aqui só tem esses dois negocinhos aqui pra quebrar e mais nada. Olha, você me joga lixo, K.R. Mas eu não te joguei assim tudo não, tá? Vambora. Tem esse lugar aqui. Ah, não. Esse aqui tá na cara, meu. Eu subi aqui. Tem uma planta voando aqui no vaso. Olha só isso. Eu acho que isso aqui era pra tentar enganar, mas não conseguiu muito não. É um baú com a senha do número 8. Pega ali. Beleza. Tão indo bem, meu amigo. E olhando mais aqui, tem outra setinha que tá indicando. Bem aqui. Deixa eu ver. Não tem nada aqui, K.R. É, tá. Já sei. É o quadro. Eu ia falar justamente isso. Ah, que esse aqui... Não, isso aqui é só um vaso. Ah, K.R., parece que não tem nada por aqui, não é mesmo? É, parece que não. Aqui embaixo da cama, não, não tem nada. É, eu não entendi. O que será que tem... Pera, não tem nada? A gente tem que clicar, K.R. Vamos clicar. Ah, tá. Já sei o que que tem. Uma passagem falsa. Muito bom saber disso. Significa que pode ter mais passagens falsas por aí. É verdade. E já tem um tapete diferenciado aqui, hein? Então a gente vai arrebentar esse tapete daqui. Olha só, tem um bauzinho aqui embaixo. Tá dito o tapete, K.R. Arrebentou ele. É o disto de número 2. Vou guardar aqui os tapetes, né? E agora, gente, passa pro próximo... Ai, que dificuldade. Beleza. Passamos aqui pro próximo. Será que aqui tem alguma coisa, K.R.? Porque eu já tô vendo que tem um papel lá, ó. É, eu acho que é aquele ali, né? Então, acho que, gente, é só a gente passar aqui. Ah, meu Deus, tem espinho aqui embaixo. Ah, mas dá pra passar, K.R. Vai lá, é só correr. Ah, calma aí. Deixa eu correr, então. Pera aí. Calma aí. Vai lá, 1, 2, 3. E corre, corre. Pula. Vai, K.R. Não dá, não dá, não dá. Tô fechado. Ah, para de bobeira, mano. É só você passar assim. Ai, ai, não dá mesmo, não. Tá vendo? Tá fechado. Gente, pode... Não vai, não vai. Ah, eu não acredito. Virou puro. É, K.R., deve ter uma passagem falsa por aqui. Olha, tem uma porta aqui. Só não dá pra lugar nenhum. Ué, às vezes, se a gente abrir aqui, ó. Abriu aqui, encosta aqui nesse canto aqui. Ai, quem que foi? Não é isso, né, K.R.? Meu Deus do céu, acho que a gente descobriu. Ah, que descobriu o quê? Não é nada aqui, não. Você já falou que não é aqui? Pois é, K.R., olha só. Tô aqui do outro lado. Ué, como que você passou aí, meu amigo? Eu te joguei dentro da parede. Você não viu isso? Ah, tá falando sério. Isso aqui é passagem falsa. Ai, meu Deus do céu. Eu nem raparei. Agora sim. Tem essa aqui, número 9. A gente tem quantos papéis aí, hein? Meu Deus do céu, tem 7 papéis. É 7, 1, 6, 8, 2, 9. Credo que isso é difícil. Ixi, e agora parece que a gente conseguiu sair, K.R. Ai, ai, aqui as crianças. As crianças estão atrás da gente. Socorro, K.R. Ai, meu Deus do céu. Corre, corre, corre. Pera, eu tive uma ideia, K.R. De você chamar a atenção deles e eu abro a porta. Tá bom. E aí eu vou ficar aqui preso com eles e você vai sair, é isso? Não, é claro que não. Depois eu volto pra te ajudar, né? Então tá bom, vai logo. Vai, eu vou chamar a atenção deles aqui. Criança, veio aqui, ó. Eu tô bem aqui, ó. Eu tenho doce. Ai, ai, não tenho doce não. Tô brincando. Corre, corre, corre. Esse aqui tá perto de mim. Calma aí. É 7, 1, 6, 8. Meu Deus do céu, isso aqui sim é difícil. 7, 1, 6, 8, 2, 9. Consegui, vem, Kais. Ai, eu tô indo. Vambora, Kais. Vai. Ah, fechou na nossa cara. Vai rápido. O que eles estão me batendo aqui? Ai, eu esqueci, eu esqueci. Meu Deus do céu, qual é a senha? 7, 1, 6, 8. Não sei. É, 7, 1, 6, 8, 2, 9. Vai. 7, 1, 6, 8, 2, 9. Vem, 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 vem. Abre o general, Kais. Vem, 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 vem. Abre, Kais. Corre. Eu não tô conseguindo, eles estão me batendo, Kais. Abre rápido. Vai, 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 vai. Uhul. Consegui fugir, aí sim. Que dificuldade. E beleza, voltamos aqui, Kais. Olha só isso, mano. Parece que a gente passou. É, meu amigo. Agora temos muito mais diamantes. E vamos ver qual picareta nos espera. Pera. Picareta do Nether? Bom, parece que é. E você esqueceu de pegar a chave. Ah, é verdade. Mas ela parece ser boa. É, é boazinha. Nossa, ela é boa demais, Kais. Ela quebra muito rápido. Olha só isso. É, boazinha nada, moça. Ela é boazona. Ela quebra com um clique só. Ih, a gente tá com bastante diamante agora, hein, Kais. Ih, meu amigo. Eu tô com 3 packs e 10. E agora a gente abre a porta. E é hora de passar, né? Vem cá. Ó, tinha até diamante aqui do outro lado. É, meu amigo. E, pera, mais uma parede e mais um botão. É óbvio que a gente não ia conseguir passar disso aqui sem nenhum desafio, né, Kairi? É, você tem razão. Então aperta você o botão dessa vez. Vai lá. Eu tô mesmo curioso pra saber qual é a próxima picareta. Se essa aqui já era tão boa. Imagina a última do último desafio, galera. Eu acho que a picareta vai ser sensacional, Kairi. Vai quebrar até pensamento. Que isso? Eu não quero que quebra pensamento, não. Eu quero que quebra diamantes. Mas você nem pensa. Por que que você tá assustado com isso? É porque vai quebrar o seu. Ah, então tá bom. Mas agora a gente vai pra um lugar que eu não sei onde é. Onde é que eu tô, hein? A gente tá no céu? Parece que sim. E, obviamente, a gente ia ter que enfrentar um dropper super sinistro. Cair lá embaixo no único bloquinho de água. E ainda teríamos que caçar os baús para derrotar os goles de arenito. Meu amigo, isso aqui tá praticamente impossível. Eu tô olhando aqui e não achei nenhum quadradinho de água. Cara, eu tô olhando aqui. Eu não vejo fundo. Eu só vejo nuvens. Meu Deus do céu. Isso aqui vai ser difícil. Ah, pera aí. Eu achei um, Kairi. Calma aí, Kairi. Eu vou pro seu lado também. Porque assim fica mais fácil de eu descer, né? Na verdade, eu achei dois. Bom, eu achei de lava também, caso você quiser. Não, de lava não adianta. Então vai logo, Kairi. Não, pera aí. Não. Eu não acredito que você fez isso. Virou pra um de novo. Ué, Kairi, eu achei que você ia, né? É, eu ia, mas eu tava pensando primeiro onde é que eu ia pular, né? Deixa eu sair da beiradinha aqui pra não tomar um tapão de bobeira assim também. Eu tava só brincando, né, Kairi? Vai, 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 vai. Não, que isso. Eu vou esperar você pular. Quando você pular, eu vou. Pode ir, você na frente. Ah, então tá bom. Lá vai eu. Antes que o Kairi me bata. Falou, Kairi. Ah, eu não consegui. Eu achei. Ah, não. Isso é um cacto. Não. Eu caí em cima do cacto. Ainda bugou. É, não deu muito certo não, Kairi. Tá, vê se não me empurra. Por que eu também não te empurro? A gente tem que achar a saída juntos. Ah, bom. Vamos achar a saída juntos, então. Eu vou pular de novo, Kairi. Eu acho que uma hora eu chego em algum lugar. Eu achei uma água. Eu achei uma água. Só que eu tô muito longe. Tô muito longe. Ah, não. Eu tinha caído certinho. É, e eu vi. Você chegou bem perto. Eu já pulei de novo. Agora não tem nenhuma água aqui. Eu vou cair na lava mesmo. Nem na lava eu consigo cair. Ai, ai. Eu vou pular bem por aqui. Eu acho que aqui tem uma água que vai ser bem fácil. Eu vou vir nessa aqui. Olha só, olha só. Ah, não. Foi muito perto. Então quer dizer que tem uma água aqui, né, Kairi? Eu vou cair certinho aqui. É, consegui. É, eu consegui. Só cortei o bode gole e corre atrás de mim. Eu consegui, mas eu acho que eu vou morrer, Kairi. É, corre, moço, que eu preciso descer também. Só que eu tenho que achar água de novo. Aqui, eu vou descer aqui mesmo. Vai, 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 vai. Eu acho que agora eu vou conseguir. Ah, não. Eu não consegui. E mais uma vez o Kairi virou pum. Eu vou descer aqui nesse canto de novo porque eu tinha quase conseguido. E eu tenho que ir logo porque o Kairi está sendo perseguido por goles. Eu consegui, eu consegui. Até que enfim, Kairi, parece que nesses baús tem algumas coisas para a gente derrotar os golems. Mas eu não sei o que é. Eu peguei um negócio aqui, uma armadura e também peguei um lançar-chama. Sai daqui, seus golems feiosos. Uhul. Aí eu não consigo porque tem muito gole. Eu fui pegar o negócio que estava no baú e ele fica me batendo. Quase fui derrotado. Eu já consigo, Kairi. Eu estou me protegendo aqui de alguns golems, mas são tantos golems que chega a ser difícil, viu? Olha só. Pode vir, gole. Agora tem aqui um machadão. E pera, é um machado e um escudo que eu não consigo usar, né? Porque esse aqui faz um negócio... Toma essa! E tem mais um baú aqui. Deixa eu ver. Maçã dourada e mais uma parte de armadura. Coloquei a armadura. Vou comer uma maçazinha dourada para ficar com regeneração. Olha, achei uma armadura de areia. Mas isso aqui é horrível. Hehe. Mas pelo menos já protege um pouquinho, né, Kairi? Enquanto eu estou derrotando aqui os golems no fogo. É, você tem razão. E eu consegui aqui também um lança-chamas. Toma essa! E eu tenho um escudo também. Que legal! Eu uso um lança-chamas e um escudo ao mesmo tempo! Bom, eu já não consigo fazer isso, porque eu só tenho um lança-chamas. E você pegou todos os baús! Na verdade, eu só peguei dois baús. Três, eu acho. Três! Porque eu só peguei um... Dois, na verdade, também. É, eu só peguei aqui um machadão, que é muito ruim. Uma armadura de areia, que é horrível. E um lança-chamas. Agora eu consegui uma armadura muito boa aqui. Aí sim, vou até jogar essa aqui fora. É uma netherite com... Na verdade, é uma armadura de witterite. Ai, eu consegui aqui maçã-dourada e uma espada. Toma aqui, Kais. O que que é, hein? Maçã-dourada encantada. Boa, tem um cara aí te batendo, Kair. Toma essa aqui, machadada aqui, ó, meu amigo. Toma essa! Esse machadão aqui é muito poderoso. Acho que agora eu vou juntar o restinho dos golems que tem, todos eles, e vou tacar fogo neles, Kair. Eu vou te ajudar, moço. Vamos tacar fogo. Toma essa! E agora toma essa também! Queima tudo, Kair. Engraçado que ele é de arenito, né? A arenita é meio que feita de pedra e ele queima. É, você tem razão. E essa espada aqui, ela tá com um danacinho de fogo, então é um rock legal. Ai, Kair, não faz isso, né? Essa espada aqui é muito forte. Ai, não faz isso, não. Toma essa aqui também, ó. Caramba, tu tá bloqueando o fogo. O fogo volta pra mim. É, moço. Isso aqui é muito forte. Eu posso usar o lanço. É chamar com escudo. Ah, mas tudo bem. A gente conseguiu. Então é hora de minerar. E a barreira sumiu. A gente já tem uma picareta boa. Só que tem mais um baú ali, Kair. E eu acho que vai ter uma picareta melhor ainda. Então vamos descobrir, meu amigo. Que picareta será que nos aguarda? É uma picareta que parece uma âncora. Ela é bem feia. Tá, mas não julgue pela aparência. Porque ela pode ser boa, Kair. Vamos fazer o teste aqui. Meu Deus do céu. O negócio é muito bom, velho. É bom até demais, meu amigo. Será que com esse tanto de diamante a gente já chega aos um milhão? Ó, Kair, eu não faço ideia. Mas a gente já tem bastante diamante. E eu acho melhor você não quebrar tudo, não. Porque a gente não vai conseguir quebrar nem em cima, Kair. E agora já era. Não, eu tô subindo aqui, ó. Fica tranquilo. Ufa, ainda bem que tu fez esse negócio aqui, hein. Olha só quanto orbe atrás de você. Vou ficar com um milhão de experiência daqui a pouco. Ó, Kair, não é por nada, não. Mas a gente não minerou um milhão de diamantes ainda. E nem cabe mais diamante no meu inventário. É, no meu também não. Tá muito cheio. Eu acho que a gente não precisa minerar todo esse diamante. Vamos pro próximo. Porque no próximo deve ter um milhão de diamante. E a porta já tá aqui, ó. A gente já descobriu. Eu quero saber onde é que tá a chave. Ah, tá na tua mão, né? Vai lá abrir a porta lá. Sim, tô na minha mão. Dessa vez que eu vou abrir a porta sou eu. Tá bom, só abrir. Vamos lá, então. E vambora pra próxima barreira. Ah, não. Ah, não. Meu, tinha que dar pra quebrar barreira com essa picareta aqui. Porque ela é muito boa. E ali parece que tem muito diamante. Que picareta nos aguarda ali, Kair. Vamos descobrir depois do desafio, moço. Porque parece que é mais um desafio no Roblox. Nem vai ser no Minecraft, né? Eu espero que não seja parkour. Porque eu odeio parkour. E a gente já tá aqui no Roblox. E parece que a gente tá no hoverboard, Kair. Meu amigo, isso aqui é muito legal. Olha só isso. E ali em cima tem uma barra de progresso. Que tá 1%. Se a gente chegar em 30% sem morrer duas vezes, a gente vence. Se não, a gente fica preso na barreira pra sempre no Minecraft. Então, vambora começar, meu amigo. Eu vou na frente. E eu, por trás. Porque não tem outro jeito mesmo, né? É, fazer o quê, né? E, bom, tá começando até que bem fácil isso aqui. É, e a gente já tá aqui em 4%, Kair. Meu amigo, isso aqui eu acho que vai ser até que bem rápido, meu amigo. É, já tô em 5%. E as coisas estão bem fáceis. Até passei pelo lado ali pra dificultar. É, é só pular por cima dessas barrinhas vermelhas aqui. E agora pula desse negocinho ali. Tá bem de boa. Eu já vou pular direto aqui porque eu sou bem aventureiro, viu? Eu acho que você é bem doido, isso sim. É bem, mas faz parte da aventura. Ai, não. Tudo aventureiro é meio doido, né? Isso aqui é difícil. Não é, não. É muito fácil. Ah, meu Deus do céu. Mas calma que ainda tá em 11%, Kair. A gente ainda tem que ir mais uns 20% se a gente quiser passar, hein? É, você tem razão. Parece que agora já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Porque tem que passar do jeito certo. Meu Deus do céu. Quase que a bolinha me pegou ali. Mas dá pra gente passar tranquilo, viu? Agora tem aqui o esquadadinho. Se esquadadinho pegar, já era, moço. Cuidado. Olha os lasers, Kair. O laser... Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, viu? Essa partezinha é meio complicada, meu amigo. Se for errado, já era. E lembrando que a gente só tem 3 vidinhas, hein, Kair. Ah, mas a gente tá até indo bem. E tamo conseguindo passar bem de boa. 19% já. Aqui é bem facinho de passar e quase cair lá embaixo. Só porque eu falei que era fácil. Aqui eu vou passar correndo, hein? Vamos passar correndo. Mas não vou passar correndo. Tem que esperar a parede passar. Não, tem que esperar não. É só ir. Vai, ó. Passei correndo aí. Pera aí. Ih, passei por fora, viu? Boa. Mandou bem demais, Kair. Já tamo em 22%. Agora passei aqui rapidão, moço. É, tamo muito bem. Pera. Agora é um labirinto? É um labirinto sim, mas a gente tava no lado errado. Ai, ai, ai. Aqui tem que passar por fora mesmo. É, ainda bem que esse negócio aqui meio que voa um pouco. E agora tem que tomar cuidado porque... Ai, 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 ai. Quase, quase que eu encostei no lenço da KR. Se der mole já era, meu amigo. Cuidado. Bom, agora já estamos em 28%. Ah, aqui é complicado, hein, mano? Vou te contar a verdade. Isso aí tá parecendo aquela parte do labirinto também. Só que que roda, né? Exatamente. Aqui é bom a gente pular por fora e a gente consegue 29% e 30%. Conseguimos, KR. Uhul. E barreira liberada. Agora é só a gente correr e ver que picareta que temos aqui, hein? Vamos ver abrindo o baú e... Pera, é uma picareta que quebra chanque. Meu Deus do céu. Então isso aqui vai ser genial. Vai, KR. Quebra o chanque todo. Vamos quebrar tudo. Olha só isso. Caraca, literalmente o chanque todo. Até o chão tá quebrando agora, KR. E o amigo, olha só o aparelho de diamante que tem aqui na frente. Quebra até o que não é diamante, essa picareta. Caramba. E eu tenho certeza que aqui deve ter mais ou menos um milhão de diamante. Olha só isso como é que vai quebrando, galera. É, vem um milhão de diamante, mas vem também um milhão de lixo aqui, ó. Quanto bloco ruim que vem. Mas olha, a parede de diamante, será que é infinita? Eu acho que é. Deixa eu quebrar um pouquinho também. Eu não, quer chegar primeiro que quebra. Eu vou quebrar, vou quebrar mais uma vez. Quebrei. Quebrou nós dois. Pode ir lá, Kair. Vai, quebra aí. Vamos quebrando, vamos quebrando. É, moço. Eu acho que é uma parede infinita, porque a gente tem que minerar um milhão de diamantes, né? É verdade. Então a gente vai ter que ficar aqui por mais algumas horas, galera. Mas se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal.